Olá gente linda, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual for o horário que você vai assistir esse vídeo, voltamos viu Hoje 6 de nove de 2023, nessa quarta-feira maravilhosa, véspera de feriado nacional Véspera de festa na nossa cidade, Moreno, agora vamos para a rua, para entrevista com o pessoal Se ele sabe quantos anos Moreno está completando, né, sobre segunda-feira, feriado da nossa cidade Moreno vai completar 90 e poucos anos, mas eu vou perguntar na rua ao pessoal, ver se ele está sabendo Vamos tentar conversar aqui com o pessoal, perguntar se o povo vão vir assistir o desfile amanhã Se o povo vem assistir, quem vai desfilar, certo, vamos perguntar aqui na rua aqui para vocês, certo Chegamos aqui também, agora com mais um coroa bonito aqui da nossa cidade, Moreno aqui O irmão, amanhã desfile 7 de setembro, o senhor vai desfilar, vai vir assistir o desfile Se tiver vaga eu vou, claro Mas o senhor vai vir assistir o desfile? Vou Vai vir, né? Vou Parabéns, viu, pelo bigode aí, bigode cheio, bigodinho feito, parabéns, a mulher gosta disso, viu Mais um bonitão aqui também, esse aqui é solteiro, e amanhã vai vir assistir o desfile 7 de setembro? Com certeza Vai vir assistir, né? Vou desfilar também Pronto Aí eu sou o Antônio aqui da Macaxeira O senhor Antônio da Macaxeira O outro Val da Macaxeira Val também, Val, ó Edinho, quem está por aqui E o João também vai, o pai também vai ali A mostrar aqui, Dinho, o nosso amigo aqui, Val Esse Dinho, ele é o quê? Muito é preso Tá escutando, né, Dinho, o que ele tá falando aí Pra depois você dizer que ele, que eu incentivo você a falar Não, ele que tá dizendo que você é isso aí, viu Dinho, acaba um, pô, casado Não, eu não tô dizendo nada, não Eu tô dizendo, Dinho é meu seguidor, excelente pessoa E inclusive vai vir aqui nos assistir esses dias aí Tá certo? Valeu É, Dinho vai vir, próximo mês, ó aí De novo? É, não, ele vem, ele vem, é, próximo ano Ah? Próximo ano Só lembrando aqui, com o nosso amigo aqui Ele tem a banana aqui, de primeira aqui Vem de esquina aqui, abacaxi, batata, certo? Aqui é laranja, inhame Vem aqui e procura aqui o nosso amigo Val Ali tá nosso amigo Rubo Leu Rubo Negro, tudo bem Rubo Negro? Ali é gente boa demais, viu? Valeu, ali é a primeira divisão Tamo junto Só lembrando, seguidores Sempre acontece isso Ó o caminhão lá enganchado O carro enganchado lá, certo? Mas a gente tá mostrando pra vocês Que essa situação, ela vai ser É, vai ser acabar O projeto aí já está em mão Pra essa ponta de Santa Maria Provavelmente, eu não sei Esse mês Mas o próximo mês Vai desenholar essa situação Quando vem um carro, ó Não consegue passar dois carros, né? Como a van aí mesmo que é grande Certo? Aí não consegue passar dois carros Mas o projeto já está em mão Prefeitura Municipal de Moreno Passou vários prefeitos Passou vários governadores E não conseguiu mexer nessa ponta Então o projeto está aí Já pra mexer nessa ponta aí Pra enlarguer-se ela, certo? E ficar uma situação Pra passar dois carros Júnior mostra Estamos aqui com o Bruno Bruno, amanhã tem desfile 7 de setembro E aí Bruno, vai desfilar Vai trazer as crianças pra assistir Fica à vontade, boa tarde Boa tarde, Júnior mostra Eu vou vir aqui ver o desfile Vou vender água também É muito bom Veja só que coisa boa Minha outra menina Eu ia desfilar Enquanto um, Bruno Fica criticando O outro você já vem pra ganhar dinheiro Vender água Trazer as crianças pra assistir Você sabia que vai ter Três dias de desfile? Vai ter aqui em Moreno Dia 7 Dia 10 em Massaranduba E dia 11 Aniversário da cidade Aqui em Moreno Tu sabe quantos anos Moreno está completando? Não Sabe não? Não Pronto, então fica na dúvida Assista o vídeo até o fim E depois no fim do vídeo A gente coloca quantos anos Moreno está completando Ok? Valeu, obrigado Fica à vontade Valeu, é um prazer Você sabe Olha aí pessoal Nós estamos aqui na Avenida Viu? Avenida do Dr. Sofroni Portela Olha aqui Bem próximo aqui Várias pessoas E aqui ao lado A amiga da banca Silvânia da banca Pré-candidata vereadora Silvânia amanhã é feriado Da nossa cidade Feriado nacional Dia 11, segunda-feira É aniversário da cidade Você sabe quantos anos Moreno vai completar? 95 anos Ah, aí está na sabedoria Também você é pré-candidata Vereadora Tem que estar informada E aí, vai vencer o desfile amanhã? Ou vai trabalhar? Não, vou estar trabalhando Está trabalhando, né? Bom trabalho E bom projeto aí Continua, viu? Vai em frente Boa sorte, tudo de bom Valeu, Silvânia Amastei Olha quem encontrei aqui Um comerciante aqui na nossa cidade E amanhã vai assistir o desfile amanhã? Vou terminar aqui E vou para o desfile Logo aqui Eu passo Eu estou dentro Porque é lá de 11 horas E fico logo ali no desfile Pronto Vai assistir qual é o melhor, né? É, tá certo Isso é aprovado Tá certo Não sei qual é o melhor Mas vou assistir o desfile Vou assistir, pronto E Damião que dá o anel Damião do anel Ah, Damião do anel, sim Damião que vem do anel, né? Tu vai assistir amanhã? Vou assistir o jogo de filha amanhã Pronto E o pessoal que é da tua família Que mora lá, como é o nome? É, velho Rio Grande do Norte? Não, né? É a tua esposa Isso naquele dia Esqueci Esqueci Que me segue lá Que me segue lá Um abraço pra todo lá Nem tu vai ver o desfile, né? Vai ver o desfile É na rede social da prefeitura Porque eu não vou poder estar filmando não Porque eu estou no parque aquático Com a minha equipe lá Que vai abrir também amanhã Mas tu assista aí Depois de a mim Ou tu vai desfilar, Damião Vai desfilar Mas eu acho que eu vou desfilar também Eu vou estar o Damião do anel Vai desfilar lá Valeu, valeu, valeu Olha aí, gente Chegando aqui em Socrécio Olha aqui, ó Cara que vende aqui Sapatos e meião Diferenciado Socrécio amanhã Feriado nacional 7 de setembro E aí, vai assistir o desfile Vai desfilar Como é que é? O senhor gosta ou não? Já desfilar? Não, eu vou assistir o desfile Que a minha irmã vai desfilar Olha qual? Essa aí Essa daqui é? É Neidinha Ô Neidinha Neidinha, eu vi teu irmão ontem Que ela tava fazendo cabelo lá E ela está nos acompanhando agora E tá dizendo que tu e sua classe Tá muito famosa Vendo direto na reportagem E é, né? É, Carlo Carlo, né? Ô Neidinha, mas continua as promoções Continua as promoções, né? Depois que passar o desfile 7 de setembro É, tem bolsa, blusa Mas amanhã tá funcionando Até que hora amanhã? Amanhã até meio dia Até meio dia só, seguidora Mas venha cá Dia 11 também é até meio dia Dia 8 Dia 11 Segunda-feira, aniversário de Maurene Foi tão bom você tocar nesse assunto Quero ver você já agora Quantos anos Maurene vai completar Segunda-feira? Isso aí eu tô Quantos anos vai, Neidinha? Me pegou Pegou? Me pegou porque eu sou muito nova Quantos anos? Oi? Quantos anos? 95 anos 95 anos, é De emancipação política Certo, seu caso? Foi um prazer, viu? Olha, quem mandou um abraço pra tu lá de São Paulo Foi Vera e Isaia Vera e Isaia Que me segue lá E qual é o bairro dele? Qual é o bairro? Em São Paulo tem tanto seguidor Os comentários que eles comentam à noite Ele foi do engenho de... Do engenho? Javunda, Cumaru, Brejo, Vaza de Una Mato Grosso Mato Grosso Conheço É antes de Javunda Conheço A minha tia é meu filho Mas tem a Tonha Pronto Quem também te segue É um tio meu Que mora em São Paulo Como é o nome dele? Santo Amaro, Tonho Tonho Obrigado, Tonho Poxa, tá ajudando o meu trabalho aí Só cresce, eu vou seguir aqui, viu? Vou seguir aqui Continua por aqui E aí, vem cá, vem cá E quantos anos o Maurinho tá completando Segunda-feira, dia 11? Tu sabe? Quase sei, não Sabe não? É 95 anos Cala, Desi Como é que tá? Tudo bem, minha bênção? Tá tudo bem, né? Deixa eu perguntar aqui No pessoal ali Só ver se ele sabe aqui Vamos se aproximar aqui Tu sabe não Quantos anos o Maurinho tá completando não, né? Sabe não, né? 95, né? Mas tu escutou ali eu falando também, né? Valeu Mas amanhã tu vai estar por aqui no tempero? Tempero, colorau, alho, tudinho Tu vai estar por aqui, né? Até meio dia só, né? Pronto, valeu, meu guerreiro Se aproximando aqui O estabelecimento Nosso amigo Tony Já tá fechando Ô, Tony Mas a gente tá perguntando E também eu vou perguntar ao pastor Porque o pastor, ele é muito sábio Ele tem muitos anos de comércio aqui na cidade Tu sabe quantos anos o Maurinho tá completando Segunda-feira, dia 11, feriado 101 anos Não, errou Depois você vê já lá no vídeo Que não é 101, não É não, é 95 anos É, 95 anos Ah, não, perdão, perdão, perdão É, é, é É moreno, não É o mercado O mercado, é o mercado É o mercado Pastor, como é que tá, pastor? O senhor amanhã Vai participar do desfile? Vai assistir? Vai estar com a equipe? Vai desfilar ou não? Como é que é? Eu aguento comendo uma brulhinha com café, né? Mas amanhã ninguém sabe, né? O dia da manhã não pertence a gente, né? Amanhã você tá com Deus E parabéns, o pessoal tá comentando sobre o seu projeto aí O seu projeto lá do óculos, né? O pessoal, como é que faz, pastor? A armação é gratuita? É o exame, né? O exame é grato e a armação é grata O exame e a armação, rapaz, parabéns, viu? Tudo grato Porque eu fiz um óculos pra mulher Mais ou menos uns dois anos atrás E tive que pagar a armação Só não paguei o exame Mas o seu tá bom O seu tá bom E os quatro meses da manhã A gente fez o exame E recebeu a armação grata E ainda ganhou abatimento Pessoa que não tinha condição de pagar Ainda ganhou abatimento Tá vendo? Parabéns, continuo nesse projeto aí Que é um projeto muito bom Um trabalho muito bonito Valeu, viu? Vou lá, Tony Amanhã só é até meio dia, né, Tony? Amanhã, né? Até as doze Até as doze horas Segunda também Pessoal, tem que comparecer Porque a gente vai estar funcionando Até as doze horas Pronto E na segunda, dia onze Que é o aniversário de Moreno Eu conclui com o aniversário do mercado Que é setembro também É, é setembro também É aniversário do mercado E faz sempre um ano O mercado público Pronto Valeu, Tony Aí, segunda, dia onze É aberto também Até meio dia Até meio dia, né? Pronto Foi um prazer É mais tarde Tu vê lá o vídeo, viu? Pronto Vamos junto Se aproximar aqui de João Como é que tá, João? Meu amigo Outro meu amigo aqui também E aí, minha benção Aniversário da cidade Dia onze, segunda-feira E aí? Sabe quantos anos Moreno tem? Quantos anos Moreno vai completar? Eu sei que depois de noventa Vamos ver se tu sabe Depois de quanto? Depois de noventa Noventa e cinco Eita, é Noventa e cinco anos Será que vai ter festa? A expectativa aí É, aí eles vão ver aí Tá certo? É porque A gente vê aí depois O parque chegou O parque, né? É, o parque chegou Não, o parque já tá aí Tem desfile dia sete de setembro Dia dez de setembro Que é o domingo E feriado da cidade Mas a gente vê aí Eu passo mais informação pra tu Valeu E tu é um guerreiro Vamos fazer assim Todo o parque ativo Toda a minha trajetória de vida Faz dez anos que eu tô aqui Na cidade de Moreno Pronto Né? Espero que tenha uma festa Boa Bonita pra nós Pronto Se divertir Pronto Valeu E a paz Seja com todo Tchau Valeu Obrigado João O cabra já falou aí Noventa e cinco anos Agora amanhã desfile Tu vai tá trabalhando Tu vai tá brincando Pela rua Como é que é? Tu vai tá fazendo o que? Vai tá desfilando Vai tá fazendo as crianças Vai tá trabalhando amanhã Vai tá trabalhando, né? Até meio dia amanhã E segunda, feriado? Até meio dia também E quantos anos O Maranhão vai completar? Deu de cinco Ah, escutou Valeu A mais certa tá lá no ar Manda um abraço aí Pra teus cunhados lá de São Paulo Meu cunhado de São Paulo Gente boa demais Valeu Chegando aqui no estabelecimento Nosso amigo Amós Pra pegar uma palavrinha com o Amós Aí às vezes o cara fala assim Primeiramente boa tarde Amós Não Você só entrevista quase as mesmas pessoas Porque a cidade da gente É praticamente o interior E tem pessoas que não gostam De participar de entrevista Então por isso que eu sempre venho a você Mas assim Vou fazer uma pergunta aqui Não sei se você sabe Segunda-feira É aniversário da nossa cidade Você sabe quantos anos O Maranhão vai completar E sobre amanhã Feriado Sete de setembro Você vai assistir o desfile Como é que é Fica à vontade Amós Primeiramente boa tarde a todos Que nos assistem né Júnior Obrigado E mais uma vez Relembrar Parabéns pelo seu trabalho Eu espero que Deus te abençoe sempre E que o seu público cresça cada dia a mais Vamos continuar com o Júnior Amós Júnior amanhã É dia 7 de setembro É Comemorar o dia É da independência né Então Júnior assim Eu vou assistir sim O Moreno vai ter Os atletas aqui em Moreno Às 7 horas vai ser Levantar a bandeira né Da Estiamento da bandeira Então assim É importante que a população Estou toda convidada né Não sou o prefeito não Mas estou convidando Que é importante Para a gente poder valorizar O nosso É o nosso país É importante Que as crianças Essa geração que está chegando agora Vem assistir E também E no futuro Vem seus filhos Levaram a essa cultura Que ela é muito rica Então Júnior Falando sobre o aniversário de Moreno É 95 anos Moreno completo Dia 11 Se assim Deus quiser É Pode ser Ou talvez acontecer Alguns eventos aqui nessa cidade Mas é importante que a população também Assim Quem chegar a esse momento Que é tão importante Que 95 anos Mas comemore com sua família Na sua cidade A gente tem um prefeito Que vem trabalhando O máximo possível Para dar o melhor E um bem-estar Para a população Então Que a população Venha prestigiar Né No dia 11 Venha para Dar um passeio com a sua família Na praça Né Nos comércios Daqui Abre à noite E os brinquedos Já estão aí amor Os brinquedos Já estou Vi já Está ficando muito lindo Então assim É importante que a população Ela saia com a sua família também Para poder também Dar aquele fortalecimento Também na economia Dos comércios Que trabalham na área No segmento À noite Certo amor Boa tarde Mais uma vez Obrigado Obrigado Júnior Continuando Seguidores Estamos aqui com Arapinha Cidadão morenense Né O mesmo É candidato A conselheiros tutelar Depois ele cita o número dele aí Arapinha Já encontrei aqui Depois a gente Falta a entrevista Ao decorrer do tempo Você é candidato A conselheiros tutelar Está concorrendo também A uma vaga aí É gente boa Esse vício prestado na cidade Está sendo no meio do povo aí Vê só Amanhã é 7 de setembro Tu vai participar do desfile Vai vir dar uma olhada E segunda É feriado da nossa cidade Tu sabe quantos anos O Maurinho está completando ou não? Olá minha gente A todos que acompanham a gente Pelas redes sociais Aqui quem fala É o amigo de sempre Arapinha Candidato ao conselho tutelar Da cidade De número 665 Olha minha gente Quero mandar um forte abraço A todos vocês Que estão ainda Estão nos acompanhando E dizer que amanhã Estaremos aqui Acompanhando o desfile De 7 de setembro E também participando Da aniversário da nossa cidade São 95 anos de luta De muita batalha Aqui nessa cidade Uma cidade que precisa Muito de avançar Uma cidade que precisa Ainda fortalecer muito A economia A zona rural E o que a gente tem A gente tem a dizer De tudo isso É que Nossa cidade Precisa avançar E a gente Também está nesse caminho E você que está Aí do outro lado Também Não esqueça Que dia 1º de outubro É a eleição do conselho tutelar E é importante A sua participação Escolha bem E faça um bom voto Um grande abraço Cinto mais uma vez Seu número 665 Para aqueles que estão indecisos Para aqueles ainda Que não escolheram o candidato Está aqui O amigo Arapinha O amigo de sempre Obrigado meu amigo Boa sorte Tudo de bom Se aproximar também Aqui do salão de irmão Humberto Aproveitar que o senhor Está um pouco descansando Aí é rápido Veja só irmão Humberto Segunda-feira Feriado da cidade Dia 11 de setembro O senhor sabe Quantos anos Moreno vai completar Boa tarde Júnior Mosta Boa tarde Boa tarde Aos ouvintes Os inscritos Do nosso amigo Júnior Mosta No YouTube Ô Júnior Vê só Eu completo Agora No próximo mês Eu completo 40 anos Aqui em Moreno Cheguei aqui Em 93 Não é E 40 95 Menos 40 É Dá uma soma De 55 55 anos Quando eu cheguei aqui Moreno Tem 55 anos Segunda-feira Ele completa 95 anos Que é Justamente Com os 40 anos Eu percebi Que o seu abano Em matemática Então o que é que acontece Júnior 95 anos Moreno É A gente vê E Não mudou quase nada Né Júnior Não mudou quase nada Não quero atribuir Essa decadência Aos gestores Porque Os gestores Ele depende De um dinheirinho Do estado De um dinheirinho De Brasília Né Como assim fala E o recurso E o recurso de Moreno É Muito pouco Na época Tinha As fábricas Falidas Né O contorno Difícil Moreno Que em seguida Foi falindo Né Até Sei lá Paraíba Unidade 2 Então o que é que acontece E Moreno Hoje A fonte de renda principal Falada É a prefeitura Tem aí a Caprich Tem Tem a Tramotina E outras Empresazinhas Pequenininhas Né Acredito que 90% Das pessoas Que ali trabalham Reside em Moreno Mas não é o suficiente Para manter Uma cidade E que o prefeito Ele venha É Dar uma melhor Uma melhorada Aí né Como diz o ditado Porque muitos Chegam aqui Diz assim Não eu tive Numa cidadezinha Pequena ali Rapaz E a cidade Tudo organizada Assim Tudo bonitinha Tá Tudo bem Talvez O recurso Lá Não seja Totalmente Igual a Moreno Mas Moreno É uma cidade Bela Foi onde eu nasci Não me criei Nela Me criei Em Jaboatão Mas eu tenho Tempo aqui Nesse salão Pode filmar Júnior Aí minha bancada Aí você querendo Não é Comecei Comecei As minhas atividades Aqui Na área do cabelo Com o meu Meu irmão Júlio Barbeiro Não é Não sei se Na sua virada Aí pegou A foto dele ali O inesquecível Júlio Barbeiro É Esse homem Júnior Ele se tornou É É Como é que se diz Uma coisa Histórica Né Apesar que Para se Classificar algo Histórico É patrimônio Mas é uma referência Eu quis dizer E Júlio foi uma referência Homem de bem Né Homem digno E estamos aqui E segunda-feira Nós estamos Comemorando aí 95 anos de Moreno É Desta feita Com o prefeito Edmilson Cupertino Homem competente Para aqueles Que aceitam O seu trabalho Para a oposição Não tem prefeito bom É verdade Não tem prefeito bom Mas Edmilson Cupertino Tem feito Um ótimo trabalho Na medida Do possível Coitado Como diz Aquele ditado Que a minha mãe Dizia Fazendo Das tripas Coração Para ver Um algo melhor Ele tem um slogan Que ele diz Amar A cidade É cuidar Das pessoas E ele tem Cuidado Ele tem cuidado Não cuida mais Coitado Porque o dinheirinho É pouco Não é Mas eu quero Parabenizar A gestão Quero parabenizar Aos morenenses E a todos Que aqui Residem Pelo Seus 95 anos De emancipação Desta cidade Parabéns Moreno Deus abençoe Boa tarde Seguidores Continuando Estamos aqui Na Ipe Pão Nosso Estamos aqui Com Jarbes Também com o doutor Aqui também ao lado Advogado aqui Da nossa cidade Tem serviço prestado Jardim Segunda-feira É fériada Da nossa cidade Dia 11 Você sabe quantos anos Moreno vai completar? Primeiro parabéns Pelo trabalho Boa tarde Aos seus seguidores Moreno vai completar 95 anos De emancipação É uma satisfação Fazer parte Dessa Dessa nossa cidade E de mais Mais um ano Que vem para Nossa conquista Moreno vai se evoluindo Vai crescendo cada dia mais E é bom É satisfatório Fazer parte De um grande Aniversário Que vai ter Nessa cidade Então assim Vamos aguardar O que vem aí O que virá O desfile Amanhã Não sei o que vai ter Para o dia 11 Se vai ter alguma Comemoração Que como sempre tem Ou alguma Atração Vamos aguardar Estamos esperando O que vai ser postado Aí pela prefeitura Gente Já agradeço Pela entrevista E estamos aqui Para dar um apoio A nossa amiga Arapinha Quem quiser fazer É uma solidariedade Votar nele Ser solidário com ele Que ele é candidato Para o Conselho Tutelar O momento é agora Você quer me dar oportunidade O número dele é 665 Arapinha Para o Conselho Tutelar E desde lá Agradeço Pela A honra De participar Do seu grande canal Júnior Mostra Boa tarde Estamos aqui também Com o Roberto Carlos Ontra a gente Deu uma palavrinha Com você No vídeo Que a gente fez Mas Roberto Carlos E aí Está na dúvida Já tem alguém Está apoiando alguém Para o Conselho Tutelar E quantos anos Moreno Vai completar Não vou perguntar Porque o Jardim Já falou Você sabe que é 95 Fica à vontade Muito obrigado Júnior Por essa entrevista No seu canal E nós temos Com o nosso amigo Arapinha Pessoal preparada Uma pessoa Que é responsabilidade E quem puder Que não tiver candidato ainda Vamos decidir O voto 665 Viu Forte abraço E 95 Andando A nossa cidade De história De cultura Você lê De artista De músico Balando de músico Vai ter o desfile A partir da tarde Quem puder Também vai fazer A cidade Vem aqui Obrigado Olha eu vi Nessa tua entrevista A imagem De Babá Rupino Júnior Vamos continuar Continuando Aqui na Ipepão Nossa Estamos aqui Com o Júnior O mesmo trabalha Na área de esporte Um cara muito conhecido Júnior Segunda-feira É feriado Da nossa cidade Dia 11 de setembro Você está informado Quantos anos A cidade vai completar E amanhã Desfile 7 de setembro Tu vai participar Como é que é Fica à vontade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Eu vou participar Moreno tem mais De 90 anos É uma cidade Inclusive A emancipação de Moreno Não só de Moreno Foi uma canetada só Foi várias emancipações Na data Governador dele E é importante Esse civismo É importante Tão para os jovens Como para os adultos Que ainda existe civismo Na nossa cidade Nosso estado As pessoas gostam De participar Gostam De levar Suas crianças Para ver o desfile 7 de setembro E essa tradição Com certeza Ainda vai perpetuar Por muito tempo Beleza? Mais uma vez Obrigado Boa tarde Também se aproximar Aqui do nosso amigo Calango Já está a foto Aí da candidata dele Olha 419 a numeração Calango é rápido Sei que tu está No trânsito aqui É segunda-feira Aniversário da cidade Moreno vai completar Quantos anos? 95 anos Ah tu está informado Ví Calango Também é pré-candidato Vereador Bom trabalho para tu aí Está sempre na rua Aí no meio do povo E o projeto Continua Né Calango? Trabalhando pelo povo E trazendo essa senhora aí Para ajudar O conselho tutelar De Moreno Que precisa de uma mulher Para ajudar A população de Moreno E duas coisas que eu vejo Calango É no conselho tutelar E na câmara Que não tem mulher Que deveria ter Mas vamos ver Se o ano que vem Sai algum Né? É verdade É verdade Para melhorar A câmara de vereador Com algumas mulheres aí Que merecem Pronto Merecem trabalhar Tá certo Calango Boa tarde Estamos na luta Toma na luta Boa só Tudo de bom para tu aí Você também meu irmão É isso aí seguidores Vamos encerrar nosso vídeo Mas eu estou aqui Com a minha benção Que todo mundo gosta dela Karina Daqui de Moreno Karina Quantos anos Moreno vai completar? 95 95 Está muito sabida Eu não te disse não Foi? E ninguém não Que eu te disse não É gente boa Viu gente Olha aí Inscreva aí De aí os seguidores Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal De Júnior e mostra Deixa o like Deixa o like Comente Comente E compartilhe E convide o pessoal Também para vir para cá Comprar aqui E convide o pessoal Para vir para roupa aqui Não rapaz Você convida Diga Venha para cá Comprar Venha para cá Vocês Vem comprar roupa aqui Olha aqui A loja viva com Deus Aqui no pátio de evento Com roupas masculinas Feminina Com peças diferenciadas Não é Karina Olha aqui Cortes Olha aqui Tem muitas coisas boas Aqui Acentapix Cartão de crédito Bem ao lado aqui Do salão de Humberto Cabelereiro Vem te bora para cá Não é Karina? Deixa o like Inscreva-se Comente Compartilhe Bom feriário Para vocês Nacional Amanhã não vou estar no desfile Porque eu estou morando no Parque 4 Karina deve estar lá também Com seu pai No Parque 4 Você está de namorada novo Agora também Acabou o namoro? Acabei Acabou não foi? Acabou É gente boa demais Hoje todo mundo gosta dela Valeu Júnior mostra Obrigado a todos Tchau Tchau